Olá, gente! Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Vamos lá! Nós estamos trabalhando com as sílabas e hoje nós vamos dar continuidade e sequência às nossas sílabas. Mas hoje eu trouxe uma música muito especial, muito demais para vocês escutarem e para animar essa nossa aula, que é Lá Vem a Macacada, de Ruth Rocha e Hélio. Escutem aí a música direitinho para depois a gente poder ler o texto e trabalhar com o texto, tá bom? Lá no mato tem muito macaco Lá no mato tem muito macaco O macaco prego tá brincando de lego O chimpanzá tá tratando do pé, 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 pé E o rango tango só pode dançar tango E o rango tango só pode dançar tango E o gorila tá no fim da fila E o gorila tá no fim da fila Tadinho do gorila O micolion tá comendo mamão E o dourado tá comendo melado O micolion tá comendo melado E o dourado tá comendo melado O dourado tá comendo melado E o chimpanzá 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 tá comendo melado Olha só a gata-gata Olha só a gata-gata Um papo de cheiro foi para o pescar Olha só a gata-gata Tudo contente, vão virando gente Então agora vamos ler o texto Lá vem a macacada para ver se vocês entenderam certinho Lá no mato tem muito macaco O macaco prego está brincando de lego O chimpanzé está tratando do pé E o orangotango só pode dançar tango? E o gorila está no fim da fila O mico leão está comendo mamão E o dourado está comendo melado O da cara preta está tocando corneta E o gibão está tocando violão O balbuíno está tocando violino Olha só a macacada O macaco de cheiro foi para o pesqueiro Com o macaco-aranha Estão pescando piranha Tudo contente Estão virando gente Já pensou o macaco vira gente? Não vira não, não é óbvio Mas olha O macaco até de fralda está, minha gente Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa do macaco Voltando aqui no texto Eu botei os macacos certinho, hein? Parece que quem são Está vendo esse macaco aqui da carreira? Pois é Esse macaco aí É o orangotango Pois é E esse daqui é o chimpanzé Por favor, escovem os dentes Para vocês não ficarem com vidas Igual o do chimpanzé Tá bom? Esse daqui é o mico leão Esse daqui é o macaco dourado Aquele dali é o gorila O grandalhão E esse daqui os macacos estão se achando gente, né? O macaco maquiado O macaco de fralda Muitas emoções Mas vamos nos focar ao texto Vocês gostaram bastante dessa musiquinha? Legal Pois é Essa linda criatura deitada entre as bananas É o nosso querido macaco Folgado na vida Achando que é o rei porque está cheio de bananas Então Nós vimos um texto que fala muito sobre o que? Sobre os macacos Mas eu pergunto para vocês Escutem bastante o som da palavra macaco Vocês hoje Não sou eu São vocês Que vão formar as palavras para mim Nós formamos as palavras com as letras E as letras vocês já conhecem todas elas Na verdade nós trabalhamos letrinha por letrinha Então Vocês lembram mais ou menos o som das letras Quando a gente fala A B C D E Então Para formar as palavras Só basta isso Vocês estarem atentos à questão do som Vocês precisam estar espertos e ligados no som No que vocês estão falando Por exemplo Quando a gente fala Macaco Vamos começar a formar pelo ma Não é isso? Macaco Então ma Vocês acham que o ma Que letra aqui forma isso? Quais são as letras que formam o ma Essa parte da palavra ma Qual é a primeira letra que a gente escuta? Tem alguma vogal aí? Quando a gente fala Prestem atenção Ma Qual é a letra que vocês acham que sai? Qual é a vogal? Ahá Quem falou a Acertou Ma Olha o som do a Não é verdade? Mas para fazer esse ma Do início Tem que ter alguma outra letrinha aí Qual é a letrinha que vocês acham que pode estar antes do a? Não Essa não Outra Outra Vamos lá gente O m Não é verdade? Porque quando a gente junta o m com a forma ma Então quando vocês escutarem o ma É m A Não é isso? A gente escuta o som do a E o som do me M O Ma Caco Não é verdade? Então nós já achamos o ma Então é ma Cá E o cá Do macaco Vocês acham que falam o quê? Cá Vocês escutam qual é a vogal que está aí? Ma Cá Ah A vogal A também Ma Cá Mas para formar esse cá Me digam aí Qual é A função antes que vem antes do a Para formar o cá Não Não é a letra cá É raro Cá Ma Cá O C Porque quando a gente junta o C com a forma o cá Então nós temos ma Cá E o có Quando a gente fala có Olha o som Qual é a vogal que está aí presente? A vogal ó Quem falou ó Acertou Ma Cá Có Se o cá é com Cá O có vai ser com o quê? Com C Ó Então ma Cá Có Nós dividimos aqui ó Três sílabas na palavra Má É a primeira sílaba Cá É a segunda sílaba E có É a terceira sílaba Quando nós juntamos essas seis letrinhas ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Então seis letrinhas só Nós formamos a palavra Má Cá Có Aí tá vendo? Então pra vocês formarem palavras É só vocês juntarem as letrinhas E ficarem prestando bastante atenção No som de cada letrinha Tá bom? Então nós vamos agora dar um tchau Pra esse folgado que tá aqui E nós vamos para outra palavra Tá bom? Lá no texto Fala bem assim O mico leão Tá comendo mamão Quem é que não estava prestando atenção na música? Pois é Presta atenção na música Lá na música diz assim O mico leão tá comendo mamão Mas peraí Mico Vamos agora formar A palavra do mico Esse aqui é um mico Leão Dourado Tá bom? Então nós vamos agora formar a palavra Mico Escutem bastante Repitam aí comigo Vamos lá Eu falo mico E vocês falam depois de mim Tá bom? Mico Aí Isso mesmo Quando a gente fala mico Vamos nos atentar pra um mi Certo? Esse mi Vocês acham que Quais são as letras que formam o mi? Qual é a vogal que vocês escutam? Qual é a vogal mi? Exatamente A vogal i Mi Se o Macaco É com o ma É com o ma Então o mi Vai ser com o que? Qual vai ser a consonante Que tá aí na frente do i? O m também O m com o i forma o Mi Então nós já chamamos o mi De mi De mi Esse co Vocês acham que Quais são as letras que formam esse co? Co B não gente Para com isso Co é Qual é a vogal que vocês escutam aí? No mi Co O o o O o A vogal o Porque você dá pra perceber O som da vogal o Não é verdade? Então Nós temos o mi E nós temos o o Mas se Tá falando alguma letra Porque senão fica mi o Então pra formar o mi Co Qual é a letra que falta? O c Olha só Quando a gente coloca o c E junta as duas sílabas Fica mi Co Tá vendo? Só com quatro letrinhas Então tem palavras que usam muitas letras E tem palavras que usam poucas letras Tem palavras que só usam duas letras Pois é Então você tem que ouvir Quando vocês escutarem o som que a palavra demorou Então tem muita letra Quando você falar E a palavra que você falar só rapidinha Então tem pouca letra Por exemplo Ai É uma palavra Mas se o som é pequenininho Ai Então é pouca letra Mas se você falar Paralelepipado Então a palavra é muito grande Então vai ter muitas letras Não é verdade? Então aqui nós formamos a palavra mico Mas aqui nós também temos o mamão Peguei vocês Vocês vão formar agora a palavra mamão O que eu quero ver Vamos lá Mamão O má A gente já viu que é o que? O má É de Vem a vogal A Que é a mesma que vem no macaco Que a gente viu Então M A Forma Má Mas e o mão Como é que forma Um 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 Vamos lá Escutem direitinho Má Mão Nesse mão Vocês acham Que palavra que tem? Quais são as letras que tem nesse mão? É o mamão Então a gente percebeu o som do M Não é verdade? Mas e o O A com o tio Que é um acento Esse aqui bonitinho Parece uma minhoquinha Tá vendo? Em cima do A Deixa a vogal A Com o som de ã Não é verdade? E o O Mamão Não é verdade? Então vem o O Mamão Como esse daqui Tem a minhoquinha Que é o acento Tio No A Esse daqui também fica com o som fechado Porque as vezes a letra tem o som aberto O O O O é fechado O O é aberto Você tem que abrir a boca pra fazer O Mas o O A boquinha é mais fechadinha Assim também como o ã E o A Você abre a boca pra falar A E o ã A boca fica mais fechadinha Ó ã Faz aí pra mim ver Tá vendo que a boca fica mais fechadinha com o ã Então nós formamos a palavra aqui Mamão Porque quando junta essas duas sílabas Tá vendo o Má e o Mão Forma Mamão Não é verdade? Então nós formamos a palavra Mico e Mamão E aqui Lá no texto também fala assim Que o dourado está comendo melado Melado é essa coisa miliciosa aqui Que às vezes a gente adota o café Que bota no queijo Aquela coisa bem gostosa Que enche as nossas barrigas Então quando a gente fala melado Vocês acham que Qual é a As letras que utilizam no MÉ A gente escuta logo o que? O som de que vogal? Da vogal É MÉ Lado É MÉ E Qual é a consoante que vem antes do É? MÉ O M O M junto com o É Forma MÉ E o LADO? Como é que a gente vai fazer o LÁ? A gente escuta logo o som de que vogal? O da vogal A Olha o LÁ De MÉ LÁ Não é verdade? Então vem o A Mas e o LÁ? Tem alguma coisa antes do A aí? Qual é a letra que está antes do A? O L MÉ LÁ Olha o LÁ do L Não é verdade? MÉ LÁ DÓ Hum A gente escuta aqui logo que vogal? O O Mas se a gente deixar só assim com essas cinco letrinhas que estão ali vai ficar MÉ LÁ Então para ficar MÉ LÁ DO Está faltando que letra? Quem falou a letra D acertou e merece um pirulito? MÉ LÁ DO Quando nós juntamos essas três sílabas do MÉ LÁ DO que são compostas por quantas? Seis letrinhas, não é verdade? Então nós formamos a palavra MÉ LÁ DO Olha só MÉ LÁ DO Juntou tudo, formou a palavrinha, tá bom? Então agora nós vamos para outra parte do texto Na verdade, logo no início do texto, fala bem assim Lá no mato tem muito macaco Macaco a gente já viu a palavra, né? Então agora nós vamos ver o muito Lá no mato tem muito macaco Então a palavra muito É uma palavra, sim, né? Então vamos lá, vamos falar uma palavra muito Vocês acham que muito começa com o quê? Quais são os sons das letras que vocês conseguem identificar? Quando a gente fala MUI A gente escuta o quê? Logo o UI O som do I Não, é verdade? Então a gente fala MUI A gente escutou o I E qual é o outro lugar que está aí? O U UI O U com I é o UI Não é verdade? UI, me machuquei Então é U com U I Hum, mas não é UI Não é UITU É MUITU Então qual é a consoante que vem aí antes? O M Quando a gente junta o M Com essas duas vogais Formam o MUI MUI E o TÓ MUITÓ A gente escuta logo o som de que vogal? A vogal O, não é verdade? Então MUITÓ A gente vem logo O Se a gente não botar Se deixar só assim Fica MUI Então está voltando mais uma letrinha Para ficar MUITÓ Esse TÓ aí Qual é a letra que vocês lembram assim? A letra T Olha só MUITÓ Quando junta Essa sílaba aqui Com essa sílaba aqui Nós só arrumamos a palavra MUITÓ Está vendo? Muitos macacos Não é verdade? Olha quantos macacos aqui Todos amiguinhos Então MUITÓ MUITÓ Certo? Vamos para mais um exemplo Quando vocês olham para essa linda pacaquinha aqui Toda maquiada, infregutada Qual é a palavra que vocês lembram? Porque a palavra que eu me lembrei foi moda A macaca está tentando andar na moda Tá bom? Porque ele está se achando gente Então Moda Vamos lá formar Moda Então Quando a gente fala moda Tá bom? A gente escuta logo o MÓ Que é a primeira sílaba O MÓ É o quê? O som do O MÓ Então a gente vem com o O E o MÓ? Viu o que mais? O M Ó o M com O Forma a sílaba MÓ E o DA MÓ DA A gente escuta logo o som do A Não é verdade? MÓ DA Ó o som da última letra E o D O DA É o quê? A letrinha D Então quando nós juntamos apenas essas quatro letrinhas bem pequenas Nós formamos a palavra moda Tá vendo? Então hoje nós vimos qual a família de sílabas que a gente viu hoje O MÁ O MÉ O MI O MÓ E o MÓ Sabe como? Nas palavras que a gente viu Que foram quais? Macaco Mamão Melado Mico Moda E muito Essas não foram as palavrinhas que vocês me ajudaram a construir? Então São nessas palavrinhas que a gente usa Que a gente pode perceber essas sílabas Por exemplo Macaco Ó o MÁ Mamão Ó o MÁ Aqui Melado Mico Moda E muito Então a gente viu O MÁ O MÁ O MÉ O MÍ O MÓ E O MÚ Então fiquem bastante ligados E vocês podem até em casa Pegar um livro Uma revista E procurar letras Que contenham assim O M Com uma vogal Porque assim gente A consoante Você bota a mesma consoante Só vai mudando só A sequência de Vogais Não é verdade? Por exemplo Você bota as vogais A E I O U E escolhe uma Consoante E quando você junta O som Da consoante Com o som Da vogal Vai formar Uma sílaba O M Com A Forma o MÁ O M Com E Forma o MÉ O M Com I Forma o MÍ O M Com O Forma o MÓ O M Com U O LÚ Então é a sequência De vogais E com Umas Consoante Que pode ter lá Na palavra E são assim Que nós construímos As palavras E uma última Coisa que eu gostaria De lembrar Essa sílaba MÁ MÉ MÍ MÁ 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 Pode estar no início No meio E no final Por exemplo Aqui nós temos a palavra Comendo Ó o M É aqui Mas por que não ficou MÉ Porque quando a gente coloca o N MÉ O som fica Fechado Então isso aqui Tudinho Tudinho Formem Formem Bastante Palavras Na casa De vocês Procurem Bastante Palavras E vão descobrir Agora o som Das palavras Vocês precisam Se acostumar Ao som De cada Palavrinha E identificar As letras De cada De cada Palavra Tá bom Então a gente viu MÁ MÉ MÍ MÓ IUBU Aqui são algumas referências Que eu precisei utilizar Para poder montar o slide E aqui são os dois livros Que eu utilizei Para montar Para essa aula Que são livros de apoio Da coleção Eu gosto mais De língua portuguesa E eu gosto mais De caligrafia Gosto muito Desses dois livros Tá bom Um beijão E até a próxima aula Gente Tchau Tchau